Fala, madruguinhas! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar a vocês uma praia que é badalada no Nordeste, viu? Eu não vou dizer que é a mais porque é injustiça com as outras, mas é uma das mais badaladas, que é a Praia de Pipa. Bem, Pipa dispensa comentários para quem já conhece, mas para quem não conhece, algumas dicas são importantes aqui na Praia de Pipa. Uma delas, a Praia de Pipa contempla muitas possibilidades, mas são muitas mesmo. Você pode fazer uma pegada mais natureza, ficar num lugar mais tranquilão, que é o caso dessa vez, eu escolhi uma pousada, hotel, que é bem natureza, contato com a natureza, vista boa, vou até mostrar para vocês agora. Ou então, você pode também escolher uma coisa mais urbana, que são as pousadas que ficam mais perto do centro, né? Eu tô um pouco mais afastado. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar mostrar a vocês assim um pouco do que dá para fazer no final de semana. Agora sim, não levem como base só isso, entendeu? Porque tem tanta opção na Praia de Pipa, mas tem tanta opção na Praia de Pipa, que se você vier para cá cinco vezes, você pode ter cinco experiências totalmente diferentes. Neste fim de semana eu vou mostrar um pouco do hotel que eu estou, que é Espada Alma, o nome desse hotel. Vou escolher uma praia para tomar um banho de maio, aproveitei porque esse final de semana tem uma maré boa e dá uma voltinha no centro, vê o pôr do sol, aquela coisa que você já sabe que tem que fazer aqui na Praia de Pipa. Eu espero que vocês gostem. Vamos embora porque o final de semana tá começando, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Galera, para quem não conhece a Praia de Pipa, eu tô exatamente no meio entre as praias do Amor e o Chapadão e a Praia do Madeiro, que é essa praia que eu vou mostrar a vocês agora. Essa praia daqui é a que eu vou escolher para ficar agora, tomar um banho de limar, aproveitar que a maré tá baixa. E para quem não conhece essa região, essa é uma praia que dá muito turista e também dá muito surfista. Dá para ver lá no fundo que tem uma galera chupando, porque aqui tem uma enseada muito bonita. O acesso para chegar até aqui, tem uma escadaria íngreme, mas que é tranquila de chegar. E essa praia é uma das mais badaladas. Eu espero que vocês gostem, vou mostrar um pouquinho delas a vocês e vocês continuem aí. Ah, e antes que eu esqueça, deixa o like que é importante. Valeu! Depois da prainha, tem que voltar, porque o carro fica na parte de cima, a Praia do Madeiro tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então eu vou mostrar a vocês um pouquinho do degrau de acesso, tá lá em cima. Pra ter uma ideia, olha como eles são íngremes. E essa é a subida, até lá. A dona da casa. O quarto, isso aqui faz parte do quarto. Tem essa sacada, com essa vista, logo ali tá o chapadão da pipa, entendeu? Aí essa redinha. E aqui o quarto propriamente dito. Aqui que tá escuro. O quarto, uma estruturazinha aqui. Aqui atrás é o banheiro. Tem essa área aqui, toda. Ele se bota na planta. E o banheiro tem uma banheira. A dona da alma, que é essa pousada aqui da pipa, ele tem uma pegada mais alternativa e tal. A dona da pousada mexe com chakras, essas coisas. E ela isola nessa parte aqui de baixo, que eu vou agora, a pousada, que fica nessa parte de cima, onde estão os bangalões. Desta parte aqui de baixo, que é onde ela faz massagem. É uma área totalmente exclusiva. Você vê até o acesso é diferente do espaço. Tem banheiro na entrada, ó. Tem uma área aqui, que você percebe. Tipo uma recepção. E aqui tem um portal que você entra pra fazer as massagens, os trabalhos que são feitos nas chakras. Mas enfim, ó, ali tá tendo uma seção, ó, tá vendo? Eu vou falar baixo. É um lugar bem alterna. Tô falando baixinho, porque não pode falar alto aqui. Algumas redes espalhadas. Cada ambiente desse é pra fazer massagem, ó. Tá tendo uma massagem ali. Um lugar de bem paz. Bota um tipo de rituais da lua. Parece que vai ter hoje um ritual da lua aqui, ó. Tem uns negócios no chão, as pedras. E botam, fazem fogueiras. Ó, tá vendo? Eu acho que fazem, né? Tô falando que fazem, mas tenho certeza. Aquela parte ali, ó. É pra yoga. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do Mirantes, um set. Eu cheguei tarde, então assim, não peguei um lugar tão bacana. Mas a vista aqui é massa. Vale a pena vir e vale a pena chegar cedo pra pegar um lugar bacana. Porque o puto sol aqui é incrível. Jantar em pipa é sempre uma coisa boa. Tem várias opções. Aliás, refeição em pipa é quase uma saída. Tem que experimentar. Hoje a gente tá no tapa, ó. O branchão é o redor. Ok. Uma das atrações aqui é tomar as sorvete aqui pra eles. Principalmente esse de pistachio. Se você puder, fica aqui a minha vida. A gente tem um bucurinho, ó. A gente tem um bucurinho, mas tem um bucurinhoinho. Já tá na hora de ir embora, mas tá na hora. Ó, porque a gente não pode, vê, ou? Não pode, né? Ain't no palco. Vamos lá, ó. Muita noite. Tá, mas o chão. Não é? Mano, é porque o chão. Muita noite. Vou me despedindo de vocês agora, do restaurante chamado Amur, a praia do Amur está logo ali embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou mostrar um pouco da praia, um pouco do restaurante e até a próxima.